Fala pessoal aqui aqui é o Jack com mais um vídeo do canal. Bom galera eu vou fazer um gameplay rapidinho de Dragon Mania né galera. Não é a nova versão que eu tenho né porque eu não baixei Dragon Mania a lenda para fazer gameplay dele para mostrar a vocês mas estou com uma versão antiga que é muito boa também. Bom para quem não sabe como é Dragon Mania? Bom Dragon Mania é o primeiro Dragon City. Você cuida dos seus dragões, batalha, faz fusão de dragões. Bom estou com os dragões aqui galera. Dragão de vento, fogo, fumaça, gelo e dragão de lava. Como são os dragões aqui? Você pode ver. Esses daqui são os básicos dragões. Vapor, poeira, gelo e argila. Agora os avançados. Planta, metal, energia, vácuo, perdição, lâmina, melão. Muitos dragões muito complicados de fazer também e muito máximo galera. Esses dragões são os máximos. Muito bom mesmo. É tipo Dragon City né? Quem já jogou Dragon City é tipo esse game. Só que é diferente mas tem uma nova atualização desse game aqui que está muito foda velho. Muito foda mesmo. Só que não é mais Dragon Mania. No novo atualização é Dragon Mania a Lenda. Está muito massa. Mas estou fazendo o game playing da versão antiga para vocês. E se quiserem baixarem a versão antiga. Porque o Dragon Mania a Lenda é muito, muito grande. Muito grande. Aí quem quiser a utilização antiga está aqui. O link vai estar na descrição para o download. Beleza galera? Deixa eu mostrar os dragões aqui. Fênix. Púrtiga. Planeta. Eletricidade. Sei lá. Estou dublando aqui no Viva Vídeo né? Ainda dá para mim ver o nome direito. Bom. Deixa eu ver. Estão meus dragões aqui. Vou plantar uma comida para eles já. Deixa eu plantar. Deixa eu ver. Vou pegar uma bem cara. Essa daqui de 4 mil. Acho que vou pegar essa. É. Essa daqui está mais barata. Pega essa de 4 mil. Plantar. Não vou acelerar. Vamos ver. Aqui os meus dragões galera. Então esse daqui é o dragão de fumaça e o dragão de fogo aqui. Acho que vou mostrar os outros a vocês. É. Dragão. Vento. Aquele lá. Em cima. Dragão lava. Dragão de terra. E outro aqui. Dragão de gelo. Dragão de água. É. Vou fazer o dragão de lama. Dragão vapor. E. Dragão poeira. Vou fazer esse dragão. E como podem ver. Eu vou batalhar aqui. Beleza galera. Vou batalhar. Vou fazer uma batalha rápida aqui. Para vocês. Para vocês verem. Tem como você pegar né. Contratar um dragão de alguém de seu amigo. Você pode visitar também. Mas não um amigo tipo esse. É. Amigo online né. É para você visitar um amigo aqui. Então vamos aqui. Colocar esses daqui. Agora vamos ver. Aperta aqui. Tem que justificar. Ih. Errei. Tem que apertar. E parar em cima do verde pessoal. Tem que ficar. Ah. Errei. aqui. Nossa. Ele tacou em mim. Vamos lá. Vulnerável. Aqui em cima do verde galera. Isso. Agora eu mato. Meu. Meus levels. Está no 7. Meu dragão está no level 7. Matei. Agora eu vou matar esses dragão poeira. Vai. 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 Matei. Ei. Matei. 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 Aí. Bom galera. Esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Falou.